Hora do WhatsApp 99111443, o recado do telespectador. Oi Nico, somos seus fãs, você é um ótimo apresentador, sua equipe é nota mil. Opa, obrigado a deferência ao nosso trabalho aí, Altamiro. Somos de Teoflotone e ontem minha filha fez aniversário. Manda um parabéns aí pra Graziele, parabéns pra Graziele, aniversariante da semana. Estamos juntos aí no BG, Deus abençoe você, toda a sua família e equipe. E que os anjos digam amém. Isso é rabada, Lamonê. É, quer ver lá? Boa tarde Nico, tudo bom? Tudo bom. Sou a Tenilson do bairro Kennedy, em GV. Sempre tô ligado no BG, o melhor jornal da hora do almoço. Hoje vamos de rabada. Tem erro não, hã? Eu conheço tudo. Faltou Angu, também não vou não. Hã? É, mas... Aí é comer e ir pro sol quente e capinar um lote, não é, Lamonê? Hã? Não, é dormir, né? Dormir. A Tenilson tá demais. Boa tarde Nico, estamos ligadinhos do melhor BG. Davi está todo animado pro jogo do Galo hoje. Manda abraço pra nós aqui de Patinga, Barra Betânia. Deus abençoe vocês. Vai dar galo, Davi, por isso que você tá animado. Queria ver se você vestia a camisa do Cruzeiro e ficar animado. É, do galo fica fácil, ganha tudo. Camisa do Corinthians também não tá lá essas coisas não, Lamonê. É, Corinthians, alô Flamengo. Ó, Palmeiras é o time. São Paulo também foi eliminado, né? Meu Deus. Próxima. Boa tarde Nico. Olha que menino lindo. Fez sete meses ontem. O nome dele é Enzo Miguel. Ó, ó. Não é Enzo Gabriel, não? É Enzo Miguel, esse aqui, ó. E ele é forte, hein? E estiloso em Lamonê. Olha, tudo trabalhado na modernidade, olha lá. É. Por que que não pôs Enzo Nicomédias? Ah, no futuro você vai ver o tanto de gente que vai chamar Nicomédias e Lamonê. Oi Nico, boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia? Manda um abraço pra minha filha Isabelle. Ontem ela fez nove anos. Ela é muito sua fã. Isabelle fez nove anos. Um beijo pra ela. Próxima. Oi Nico, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia. Deus abençoe você e sua equipe. Você se nota milhões. Sou germano do Corpo do Bernardo, mas moro em GV, no Nova Vila Bretas. Manda um abraço pra todos do Bernardo e pra minha filha Camila. Camille, que está em Ipatinga. Ela é linda, né? Ela é linda. Grande germano lá do Bernardo. Ué! Você que era um bezerro, rapaz? Oi Nico, sou o Thiago de Teó. Eu e meu filho Ryan, estamos ligados no Balanjeral. E essa cachorrinha é bem mansinha, hein? Ah, quero ver montar. É aquele cachorrinho que tem lá em casa. Cachorrinho aborrecido, viu menino? Ele estava latindo a sombra dele? É, o cachorro é terrível. Entrou lá, entra no dente. Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia? Olha lá a criancinha, ó. Aqui é a Marciana de Periquito. Nós estamos em Serraria. Estamos eu e minha filha ligadinha no seu programa. Minha filha ama ver você dançar. Que Deus te abençoe cada dia. Marciana, um beijo pra vocês aí em Periquito, em Serraria. Tomei um cafezinho lá na cabeceira da ponte lá, hoje era um sábado. Lá no Daniel, a turma lá do restaurante é fã aqui do Balão Geral. Restaurante e hotel, na cabeceira da ponte lá. É, ué. Falei que vou levar vocês lá de domingo pra comer um peixe. Hã? Não, domingo você quiser, você paga gasolina. Ué, oxe, oxe, já vou pagar o peixe. Eu já vou pagar o peixe. Olá Nico, tudo tranquilo? Aqui é Sebastião Gomes do Canaã e Patim. Hoje é aniversário do meu neto, Alexandre Gomes. Está completando 21 anos. Manda um abraço pra ele. Nós estamos sempre ligados no melhor jornal do Leste Mineiro. Aí, Sebastião, um abraço pro Alexandre Gomes. 21 anos. Tamo junto. Olha o pai dele, é todo moderno lá. É, ué. Rock and roll, fi. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro Gustavo e Christian aqui, do Toflotone. Semana... Semana que vem, deve ser, não? Semana que vem, Christian faz nove anos. Eu e meu esposo, quinze de casamento. Minha avó, 69 anos. E minha amiga, 39. Todo mundo na mesma semana? Ué. Tem que faz nove anos. Aí, quinze de casamento. A avó, 69. E a amiga, 39. Festão, né? E aí? Convidou nós pra lugar nenhum aqui, não? Programa nota mil. Vai ser uma festa só apestando de gente? Não, é cada aniversário no seu aniversário, ué. Eu também não vou, não, porque eu não fui chamado, né, Lamonir? É. Aí o Fantoni vai em nosso nome lá. E aí o Fantoni vai em nosso nome. E aí o Fantoni vai em nosso nome. Obrigado.